A gente tem aí um agradecimento a fazer e lembrando que essa festa é de lançamento do clipe aí gasolina produzida em parceria com estudantes do curso de comunicação social durante a primeira mostra de vídeo cinema de Santa Maria neste ano Vambora então, chega de papo com vocês, Klauson, Fábio, Márcio, Wagner, no palco da Feísma 2002, Lactuca Sativa Márcio, Wagner, no palco da Feísma 2002, Lactuca Sativa Márcio, Wagner, no palco da Feísma 2002, Lactuca Sativa Márcio, Wagner, no palco da Feísmaни Márcio, Wagner, no palco da Feísma syllabus Márcio, Wagner, no palco da Feísmaús Vamos lá 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 Vamos lá